Equipa integral de prevenção com a COVID-19, foto obrigatória, família Ida e job-se, rodiba quarentena e rai-koto. Família Ida qné, aló na qual o tacto direito com o cidadão Cira e quarentena. Quinta-feira, cala na semana ne, cidadão conar la inicial JTM, alai saia y job-se quarentena, e ra-koto, rodiba visita na família e job-se. Doir informação, cidadão JTM, mai rússi, Inglaterra. No dar passageiro o avião Air Anze, e no avião refere tudo o passageiro Ida deve afetar o coronavírus. Também é equipa integrada, prevenção do Covid-19. Forte família Ida, composto o semana em Sanulo, o de quarentena e a recoto. Forte família Ida, e no avião. 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 Forte família Ida, e no avião, imobiliруga. Forte família Ida, mas sempre o avião detrava. Um dia eu falo, Willi. Eu não falo, eu falo, eu não falo. Eu falo, eu falo. Ela não me telefonou. Eu falo. Eu falo de um dia, eu falo de dois anos. Eu falo de um dia, e eu falo de dois anos. Eu falo de um dia, e eu falo de um dia positivo em Malácia. Eu falo de um dia. Então, o risco de teres para a família. Eu falo de um dia quando a gente vai, Se deu 14 dias, significa que a gente tem que cumprir as regras. Mas a gente tem que cumprir as regras. A gente sai a gente sem a menina até. Então a mãe tem a sua família. Então a gente tem que risco para a família, para a transmissão. Se a família é positiva, a família não é positiva. A gente tem que prevenir para a família. A gente tem que ter a comunidade, a gente tem que ter a família. Também a gente tem que ter a intenção a mãe, a saúde mãe. A família não tem que ter a conta com a família. A gente tem que ter a conta. A gente tem que prevenir durante 14 dias para a transmissão para a família. A gente tem que ter a conta. A gente tem que ter a conta com a mãe. A gente tem que ter a conta com a família. Também tem que ter a conta com a família. Se a mãe não tem que ter a conta com a família. E depois, dados provisórios e uma lara na insia, a neve tem que esportar e depois a se formam em uma língua. Se fizessem, você pode ter a primeira aula? Já se fizessem, a primeira aula. A primeira aula se gibra a gente. Como é que lhe diz assim? Aprende a primeira aula. Amém. Eu acho que não tem que cumprir, é claro que o presidente fosse aí, eu acho que tem que levar o filho, não é para a mãe, não é para a mãe. É para nós, é para nós, é para nós. Sim, 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 não é para nós, não é para nós, não é para nós, não é para nós. Para prevenir isso. Para prevenir, para a saúde, para a saúde. Ora, Sinededão, Timor-Leste resiste a tancazo fuma pacientes covid-19 e remoto que não ensina. Antes, o Ministério da Saúde russa na Fátima Público cumpre regras de prevenção do Covid-19. A Nessan Fasalima Bebek usa máscara na distância social.